O ponto de encontro de hoje, recebe aqui no nosso estúdio, cantor e compositor e músico de Dalia. Diz, você veio aqui conversar com a gente um pouquinho, que você vai estar realizando no dia 14, um show, um tributo a Nelson Gonçalves. Por que esse tema? Por que trazer, relembrar esse grande cantor? Olha, existe na verdade uma necessidade, é como se fosse um nicho para ser preenchido com essa coisa da música e de relembrar um grande cantor com uma expressão maior que teve Nelson Gonçalves, a referência que ele é. Então eu imagino hoje que as pessoas abaixo de 60 anos, elas não têm muita opção à noite para se divertir, para lembrar, por exemplo, a coisa da sua época, da sua juventude. E dentro dessa ótica eu criei esse projeto que fiz no ano passado com o tributo a Roberto Carlos. Esse ano eu escolhi o Nelson Gonçalves, para atender exatamente a esse pessoal. Mas o show é aberto também a quem deseja conhecer? Não, é aberto às pessoas que têm bom gosto. Eu procuro sempre uma pessoa, um nome nacional para homenagear. Então as pessoas que têm bom gosto, acham de boa música, e no caso a música popular brasileira, a representada pelo Nelson Gonçalves, é a melhor qualidade. E o que a gente vai encontrar de bom nesse show? Você vai encontrar os melhores... Olha, eu sou muito criterioso com as coisas que faço, até porque só faço um show por um. Então você vai encontrar os melhores músicos alagoanos participando, o maestro Wellington Piero, o grande violonista Wilbert Fialho, Adriano, Fernando de percussão, Mipas fazendo também percussão, o pandeiro, o Elisio Goethe de flauta e saxofone. São sete pessoas. E o Júnior fazendo teclado a parte de cordas. Então você vai ter um anônimo, assim, bem próximo do original e de repente lhe remeter à sua juventude, às pessoas que já não têm essa oportunidade pelo mercado, até pelo mercado que não oferece a essa classe de pessoas de mais idade, a se divertir. Esse show é um show dançante? Um show dançante, eu faço blocos de cinco músicas, paro e recomeço o bloco, de maneira que são trinta músicas, em torno de duas horas, de músicas só de Nelson Gonçalves, para matar a saudade dele. E onde é que vai acontecer esse show? Vai ser na churrascaria Gaúcha, antiga Vitória Paladares. E a reserva de mesa está sendo feita pelo 9902-5230. Você fala, reserva a sua mesa e estamos lá, aguardando de braços abertos todo o público para essa grande noitada. Só queria que você fizesse convite para as pessoas irem lá, curtir, dançar e relembrar. Pois bem, você que tem pouca oportunidade em Maceió, que tem acima de 50 anos, tem pouca oportunidade de se divertir, agora no dia 14, na churrascaria Gaúcha, onde era o antigo Vitória Paladares, você vai ter uma oportunidade de ver e ouvir os maiores sucessos de um dos maiores cantores do Brasil, que sabe o mundo, que era o Nelson Gonçalves, como foi considerado em vida. como um dos grandes cantores. E estarei lá, exatamente com o regional do maestro Wellington Pinheiro, para passarmos bons momentos juntos e que são uma noite agradabilíssima. Então, para a gente fechar o nosso ponto de encontro de hoje, eu queria que você desse só uma palhinha do que as pessoas vão encontrar lá no dia 14 de agosto. Ah, você vai encontrar os clássicos de Nelson Gonçalves, como escultura, Cansado de tanto amar, eu quis um dia criar em minha imaginação. E ele cantando o repertório mais atual que é, Bate outra vez com esperanças o meu coração. E vai embora, vai por aí a noitada. Então, está feito o convite e a gente também aproveita para convocar... Lembrar só o telefone, 99025230. Ligue e reserve sua mesa para essa grande noitada, esse grande show. Obrigado a todos, obrigado a primeira edição e obrigado a você. Obrigado a todos, obrigado a todos, obrigado a todos.